Brasil. Até já. Trouxe para trabalhar conosco secretários técnicos, porque isso foi um pedido popular. Mas na hora de nomear a prefeita de Japeri, chamou a própria irmã e vários aliados sem qualificação técnica. E um cargo chama a atenção. Francisco Nacélio da Silva, do PCdoB. Ele agora é responsável por cinco secretarias. Diante dessa pandemia, qual é a formação do senhor em saúde para assumir a secretaria? Minha formação, a primeira delas, eu vou dizer, sou formado em Direito, mas em ver o povo sofrendo como assim está, nenhum médico foi capaz de corresponder e atender, resolver os problemas que aí o povo está. O senhor também é secretário de meio ambiente. O senhor tem algum curso na área? A dor e a revolta pelo assassinato de Marcelo Guimarães na Cidade de Deus. Tragédia no arcoador. Diogo foi o primeiro a entrar no mar agitado e começou a se afogar. Diego viu o desespero do irmão e tentou ajudar. Os dois foram arrastados pela correnteza. A cidade do Rio passa dos 15 mil mortos por Covid, mais que países com população muito maior. E para que os carros não fossem levados, um flanelinha resolveu roubar as chaves do rebote. Terça-feira, 5 de janeiro, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. A primeira mulher a ocupar a prefeitura de Japeri adotou práticas que são velhas conhecidas na Baixada Fluminense. Deu cargo para a irmã e para outro aliado uma supersecretaria que mistura, entre outras coisas, saúde, orçamento e meio ambiente. E a lista de nomeações polêmicas não acaba por aí, não.